Vamos lá, americano! O que a sua viagem longa pode mudar na vida das outras pessoas? E a resposta é nada! Eu sou Daniel Beni, esse é o canal Moto Diário, estou no meio de uma viagem, gravando esse contálogo para vocês, está aí no canal Moto Diário. Essa viagem é para o deserto Atacama, Codileiro dos Andes. Nós estamos agora em direção à cidade de San Pedro del Terro. Nós saímos de Corrientes, mas eu saí de Chapecó, Santa Catarina, os meus amigos estão ali, Filipec, Road Garage, Badaue, que não tem canal. Aqui atrás de mim, Flavinho Los Condes, essa galera toda, o Espanazes lá atrás e o Thor, essa galera toda viajando junto. E a grande questão é o seguinte, o que é que uma viagem longa, sua, muda na vida das outras pessoas? Não muda nada, né? Essa é a grande realidade. Muitas vezes a gente quer fazer viagens para provar algum ponto para alguém. Flavinho aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, bicho velho. Para provar um ponto para alguém. E a grande realidade é que, para as outras pessoas, isso aqui não faz diferença nenhuma. Então, cara, o mínimo que a gente puder falar disso aí, a não ser que alguém pergunte, é melhor. Mas vai ter gente que vai perguntar. Porque é o seguinte, se você faz uma viagem dessas, coloca fora da zona de conforto para fazer uma viagem dessas, com certeza alguém vai querer ouvir suas histórias. Nem que seja futuramente. Mas, o mais importante, a gente faz isso para a gente mesmo. É para a vida da gente. É para a gente provar, para a gente mesmo, que tudo aquilo, tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue fazer. Tudo aquilo que a gente planeja, a gente consegue fazer. Mas, o mais importante, tem que fazer nessa vida, cara. Porque, na outra, pode ser que ou não exista e pode ser que você venha em outra situação, né? Já pensou? Então, esse é o momento correto de fazer isso aí. Eu não sei porque eu estou falando sobre isso, mas simplesmente me deu vontade aqui no meio da Argentina, quase chegando aí na porção desértica do país, que é a região de Salta. Quase chegando, não. Ainda falta, pelo menos, mais uns 500 quilômetros de Salta. Eu tive esse insight, cara, o que muita gente quer fazer para falar que fez, para colocar. Agora, não deixa de ser também, enquanto é intuitivo, você vê o YouTube falando isso aí. O cara que vai colocar a viagem inteira no canal para as pessoas assistirem e, obviamente, para ter retorno com isso, né? Principalmente retorno financeiro. Mas, a grande realidade é o seguinte. Aquilo que você fez que interessa a vocês, só conte para quem interessa. porque para aqueles que não gostam de você, não faz diferença. E para quem faz diferença, ela vai te querer saber, vai te perguntar. O que você acha disso aí? Coloca para nós aí, ajuda a gente a manter o canal ativo enquanto eu estou fazendo essa viagem, para trazer os vídeos mais completos, colocando esses motovlogs aqui da própria viagem para você. Beleza, americano? Um abraço, se inscreve aí no canal, quer ajudar a gente? Não precisa fazer nenhuma doação nem nada, só participa do sorteio dessas duas motos que eu tenho aqui. Eu não consigo colocar a imagem agora, mas só olhar aí no site, eu sou maiscurso.com.br Tem essa Kawasaki Vulcan VN 1500 e tem também esta Suzuki Boulevard M800. Ao adquirir uma cota, você ajuda o canal Moto Diário em todas as formas, inclusive a concluir essa viagem de quase um mês aqui pela região da Argentina, Chile e outras regiões aí. Beleza? Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau.